Bem, antes de reabrir os trabalhos, eu quero chamar a presidente do sindicato, que vai falar aí da reunião, né, Eleni? Para que a gente possa dar prosseguimento aqui aos trabalhos. Está bom, Eleni? Fique à vontade. Se quiser usar tribuno aqui, fique à vontade. Só para dar uma satisfação aos professores que estão aqui, e nós tivemos uma reunião, e foi exposto o blog de vocês, e essa Câmara, o caminho que vocês quiserem seguir, pode ter certeza que vocês terão o apoio dos 16 vereadores, está ok? Mas a Eleni vai falar sobre o projeto em questão e a posição, tanto aí de vocês quanto dos vereadores, está bom? Fique à vontade, Eleni. Bom dia a todos. Bem, eu gostaria de agradecer a atenção que nós recebemos sempre nessa casa, em nome do presidente da casa, o Tico, mas todos os vereadores também, que, eu costumo dizer sempre, esse é o espaço mais democrático da cidade, onde os cidadãos podem se encontrar, enfim, fazer os seus pleitos. Nós passamos para os vereadores toda a história das nossas necessidades, toda a situação em que se encontra hoje a situação do Magistério em Jundiaí, e a nossa principal reivindicação, que é o reenquadramento na tabela de salários, no grupo 5, letra C, e também o adicional de título, categoria B, seja, tem um valor de 40%, que hoje tem apenas 10%. Nós gostaríamos de esclarecer aos professores e aos presentes que o projeto votado anteriormente aqui se tratava de um grupo de professores que estavam ganhando menos que 10% pelo adicional de título, categoria B, pela inclusão desse projeto, que foi em 1996. Então, esta diferença foi, hoje, corrigida, mandada pelo executivo, sindicato, trabalhou desde 1997 em cima disto, com um grupo de professores, e hoje nós tivemos. Agora, a próxima etapa é sensibilizar o executivo para que ele mande para esta casa o projeto onde contém as duas reivindicações do grupo de professores tiradas em assembleia no dia 4 de março, que nós tivemos, e a prioridade é para o enquadramento e a diferença do nível universitário. O positivo da reunião de hoje foi que nós encontramos o apoio dos 16 vereadores para a nossa causa, e ficou tirado aqui que eles se organizarão de forma a nos acompanhar em uma entrevista com o prefeito para que essa luta tenha, finalmente, um desenrolar positivo aos professores depois de anos nessa luta. É preciso se organizar, é preciso esclarecer, e foi isso que nós íamos fazer aqui, mostrar que os professores, além de cuidar muito bem da educação de Jundiaí, sabem como ir em busca dos seus objetivos, de forma tranquila e muito esclarecedora. Então, fomos muito bem acolhidos, eu só tenho a agradecer aos vereadores da casa, e, é claro, lembrando que o sindicato se faz presente nessa luta em prol dos professores e de toda a categoria dos servidores públicos. Ontem, eu estive com o secretário de Finanças, que está já em fase adiantada do impacto sobre a campanha salarial e também a possibilidade do andamento do plano geral, plano de cargos e carreira. Então, ontem à tarde, nós conversamos, que eu estive cobrando que este é o mês da data base, e esperamos que, pelo primeiro ano da implantação, ela seja cumprida dentro do prazo correto, com o aumento salarial e os reajustes possíveis. Então, nós, mais uma vez, agradecemos a todos pela acolhida, por nos ouvirem e por se prestarem a nos ajudar de uma forma tão calorosa. Muito obrigada a todos. Bem, senhores, então, fica aí o compromisso dos vereadores para acompanhar o caso aí, até nós temos na casa a Comissão de Educação, Cultura e Esporte e Lazer, que está também atuando nessa questão, está bom? E a do trabalho também, eu venho lembrar do vereador Marcelo, mas fica o compromisso dos 16 vereadores de acompanhar o caso e apoiar a causa de vocês, está ok? Mas depende, realmente, de um projeto que venha do Executivo. Então, a sensibilização aí, parte do sindicato, parte dos vereadores e parte, principalmente, de vocês, que fazem, realmente, da educação judaense, é uma referência em todo o país, está ok? Muito obrigado a todos. Estão reabertos os trabalhos. Próximo item é a proposta em primeiro turno de emenda à lei orgânica de Jundiaí, número 95, de 2009, da vereadora Marilena Perdiz Negro. Modifica disposições sobre cultura e turismo. A proposta de emenda à lei orgânica de Jundiaí, número 95, de 2009, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena. Senhor presidente, senhores vereadores, agora em discussão, a emenda à lei orgânica número 95, que, em sua proposta original, não modifica, ela introduz os dispositivos que compõem a Constituição Estadual e que trouxemos, sem fazer nenhuma e qualquer alteração no texto da lei original, da lei orgânica. Isso fizemos, como já nos pronunciamos aqui, por ocasião da audiência pública, em que estavam presentes ao total de oito vereadores, da sociedade organizada, e que nós justificamos que nós gostaríamos de alterar, sim, especialmente separando o capítulo da sessão cultura, do turismo, que estava junto, e configurá-la na diretriz da Constituição Estadual, mas também ouvindo a sociedade local para as suas possibilidades de alteração do texto. E assim fizemos. Tivemos seis emendas no total, procuramos deixar as emendas de forma individual, sem apresentar um substitutivo inteiro, com outras alterações, e dessas emendas, que trataram de adequação de redação, respeitado aqui o Conselho Municipal da Cultura, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Jundiaí, o COMPAC, que fizeram manifestações expressas, constantes aqui nos altos, as folhas 21 e 22, 20 e 21, onde nos solicitam a introdução de alguns outros requisitos, e assim fizemos. Das emendas que talvez chamem mais atenção, eu acho que todas foram importantes, é a que adequa o dispositivo que foi colocado na Constituição Estadual, também por emenda, em 2006, que determina o investimento na cultura, a criação de um fundo de fomento à cultura, e que tenha até 0,5 décimos das receitas tributárias líquidas. Quando veio a sugestão do Conselho de Cultura para que esse percentual ficasse até 1%, eu acolhi com tranquilidade essa sugestão, porque fizemos o exercício, embora não oficial, oficioso, e sem muito elemento, sem assessoria técnica da nossa casa, mas apenas para fazermos um exercício do que se investe hoje em cultura, eu fiquei bastante tranquila. Primeiro, nós não estamos fazendo um pedido de alteração no orçamento da pasta da cultura. Isso não é para impactar o orçamento da pasta, é para abrir um canal, uma referência, para que se crie outras alternativas de composição desse fundo, e não só a composição com recurso municipal. Hoje, a receita da cultura, da Secretaria da Cultura, para todos os seus investimentos, é R$ 5.838.603,00, que corresponde a 0,577% do orçamento geral, que é R$ 1.004.536,23. Então, esse orçamento da cultura, no geral, o que representa as receitas tributárias? Ela receita, é só 14% do orçamento geral. De forma que nós temos aqui elementos que nos dão tranquilidade e também o fato de estar facultativo ao senhor prefeito a negociação nessa composição do fundo e também a criação de instrumentos que possibilitem ao Conselho da Cultura, ao próprio órgão gestor da cultura, a Secretaria Municipal de Cultura, a administrar e focar a utilização dos recursos na cultura, no estímulo e no fomento à cultura. Então, eu vejo, assim, com bastante tranquilidade, os senhores vereadores, em especial aqueles que participaram da audiência pública, a quem eu agradeço o acolhimento das emendas, ao presidente da Comissão de Educação e Cultura, que acolheu também a vice-presidente, o presidente do Conselho Municipal de Cultura, na semana passada, para entender melhor as proposições, de forma que eu gostaria que os senhores votassem com tranquilidade, em primeiro lugar, o projeto de lei, da forma como nós apresentamos, e, na sequência, as emendas. Só a aprovação do projeto, da forma como o apresentamos, ele não vai ter qualquer significado, porque realmente não teve a contribuição da sociedade. Já a integração ao projeto das emendas solicitadas, aí sim dará o formato que a sociedade conclama para que busque caminhos e se efetive, se consolide uma política de cultura focada mesmo nas questões prioritárias que foram colocadas aqui, no fomento à cultura e na preservação do patrimônio histórico, que também requer um fundo específico para que tenha suas ações preservadas. Então, é uma iniciativa bastante modesta, no sentido de que todo o instrumental para colocá-lo em prática não vai depender da nossa iniciativa ou da própria Câmara. e, sim, a gente está sinalizando instrumentos para que o Executivo trabalhe junto com os órgãos colegiados que tratam dessas políticas públicas, tanto na questão da cultura artística quanto do patrimônio histórico e cultural. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores, e eu conto com o apoio dos senhores em nome das pessoas que também se manifestaram em favor ao projeto e que contribuíram, que a gente aprove individualmente também cada emenda colocada e sobreposta aqui com as assinaturas dos senhores. Obrigada, senhor presidente. Ainda em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 95, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Em discussão, em votação. Obrigada. Com 15 votos favoráveis, um vereador ausente, declaro aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, 95, 2009, da vereadora Marilena Perdiz Negro. Ainda em votação, as emendas em pauta. Votação à primeira emenda. Votação à primeira emenda. Só um segundinho, não caiu meu voto. Não caiu meu voto. Não caiu meu voto. Amém. Só para esclarecer, está sendo adicionado um problema, o presidente vota, meu voto é favorável, já declino de público, estou esperando só destravar o painel. Novamente, por problemas técnicos, a votação da emenda número 1 ao projeto, a proposta da emenda à lei orgânica de Jundiaí, 95 de 2009, em votação. Com 10 votos favoráveis, desculpa, 11 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes, considero aprovada a emenda número 1, a proposta de emenda à lei orgânica, 95 de 2009. Em votação agora, a emenda de número 2. Obrigada. Obrigada. Com 12 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes, declaro aprovada a emenda de número 2, a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí 95.2009, em votação, a terceira emenda, a mesma proposta de emenda. Com 12 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes, declaro aprovada a emenda número 3, a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí 95.2009, em votação, a emenda número 4. Com 12 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes, declaro aprovada a emenda de número 4, a proposta de emenda constitucional, número 95.2009, em votação, a emenda de número 5. Amém? Amém. Com 13 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, declaro aprovada a emenda nº 5, proposta de emenda à Constituição de Jundiaí. Em votação, emenda nº 6. Com 13 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, declaro aprovada a emenda nº 6, proposta de emenda à lei orgânica de Jundiaí, 95, barra 2009. Em questão de ordem, senhor presidente. Em questão de ordem concedida. Eu gostaria de agradecer a participação dos vereadores neste processo, na abertura para o diálogo, para o entendimento, e peço, sim, o apoio para que essa discussão também, esse diálogo, chegue até o Executivo, isso faremos através do secretário de Assuntos Parlamentares, para que a gente assegure, antes do segundo turno, a possibilidade de qualquer veto, as sugestões aqui colocadas. Então, mais uma vez, agradeço aos senhores vereadores, minha amiga vereadora Ana Tonelli, pelo apoio a esta proposta. Obrigado. Próximo item. Se a presidência recebe o requerimento ao plenário do nº 358, de adinhamento para a sessão ordinária do dia 18 de maio de 2010, da apreciação do projeto de lei, lei complementar nº 855, do vereador Júlio César de Oliveira, que institui o programa Conservação de Uso Racional e Reutilização de Água em Edificações. Questão de ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, eu não vou nem usar a tribuna para fazer a defesa do pedido de adiamento, porque o motivo é simples, é um motivo legal. Como há uma emenda, o vereador Duval Orlato fez essa emenda, há uma dúvida jurídica para que a gente não vote um projeto que tem todos os pareceres pela legalidade, pela constitucionalidade. De repente, através de uma emenda, a gente possa estar transformando o que é legal, constitucional, em ilegal e inconstitucional. Estou adiando por mais uma sessão, para o dia 18 de maio, senhor presidente, para que a gente dirima essas dúvidas da questão da legalidade e aí sim a gente possa votar em plenário. Ok, vereador. O requerimento ao plenário do nº 358, de adiamento, está em discussão. Vamos colocar, então, em votação. Obrigado. Obrigado. Com 12 votos favoráveis. Três senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de nº 358, de adiamento para a sessão ordinária de 18 de maio de 2010. De apreciação do projeto de lei, lei complementar 855, do vereador Júlio César de Oliveira, institui o programa de conservação, uso racional e reutilização de água em edificações. O próximo item é o veto total, projeto de lei 10.584, de 2010. O vereador Paulo Sérgio Martins exige dos estabelecimentos que ofereçam financiamentos na compra de produtos, na compra de produtos, prestar ao consumidor as informações que especifica. O veto total, projeto de lei 10.584, de 2010, do vereador Paulo Sérgio Martins, está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos assistem e nos ouvirão posteriormente, trata-se de um veto aposto pelo senhor prefeito ao projeto de lei 10.584, de minha autoria, que exige dos estabelecimentos que oferecem financiamento na compra de produtos, prestar ao consumidor as informações que especifica. Vou ser rápido, porque é a segunda vez que a presença se projeta, é a segunda vez que ele é vetado. Primeira vez, foi na 46ª sessão, em data de 2 de fevereiro, era o projeto de lei 10.314, ele foi considerado legal e constitucional pela consultoria jurídica da casa e foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, na 51ª sessão, em 9 de março, veio naquele projeto anterior, que é praticamente igual a esse, o veto do senhor prefeito, o qual foi mantido, apesar de a nossa consultoria jurídica, considerá-lo ainda constitucional e legal. Havia um item só que pegava, razão pela qual nem briguei pela derrubada do veto naquela época, que foi no tocante ao valor da multa. Esse projeto foi reapresentado, apresentou-se o valor da multa, a nossa consultoria jurídica, novamente, considerou constitucional e legal, ele foi aprovado na 59ª sessão, em 4 de maio, desculpa, ele foi aprovado na 56ª sessão, e veio agora com o novo veto do prefeito. Me permitam, senhores, dizer, e vou resumir aqui, porque é muito técnico, houve o veto por parte da prefeitura, no tocante que, primeiro, eles falam que o município pode legislar, sim, quando o interesse é peculiar, que pode legislar suplementarmente, e existe uma legislação no Código de Defesa do Consumidor, é uma legislação federal, pode legislar supletivamente. Ou seja, a consultoria dela, ela dá plenos poderes para que o vereador... Dá plenos poderes para que o vereador legisle nessa intenção. É um projeto, no meu parecer, bom, útil, porque ele mostra ao consumidor a forma como ele pode ver a propaganda, o juro que ele vai pagar, o que pode ser feito. Razão pela qual, muito embora eu não veja um número suficiente de vereadores, espero que o pessoal que esteja resolvendo os problemas lá fora voltem, pediria aos senhores colegas, por se tratar da nossa consultoria jurídica com parecer legal e constitucional, mantendo o nosso projeto, pediria aos senhores que derrubassem o veto do prefeito e que não houvesse o Madim, porque o projeto não é ilegal, não é inconstitucional e dá todo o apoio ao munícipe e ao consumidor desse município. Senhores, obrigado pela atenção dispensada e conto com a derrubada do veto, apondo o não ao veto do prefeito. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei, 10.584, de 2010. Está em votação. Obrigado. 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 Com 14 votos favoráveis, um senhor vereador ausente, Essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei, 10.584, de 2010, do vereador Paulo Sérgio Martins, exige dos estabelecimentos que oferecem financiamento na compra de produtos, prestar ao consumidor as informações que especifica. Portanto, rejeitado o veto total ao projeto de lei, 10.584. Questão de ordem? Questão de ordem, vereador Paulo. Só para agradecer aos colegas e também pela manutenção da nossa coerência de votarmos de acordo com o parecer jurídico aqui da Câmara. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Paulo Sérgio. Próximo item é o requerimento ao plenário, de número 360, de adiamento para a sessão ordinária do dia 6 de julho de 2010, da apreciação do projeto de lei, 10.366, do vereador Silvio Hermani, que fixa a duração do sinal de alarme sonoro de segurança residencial ou comercial. O requerimento ao plenário de adiamento de número 360 está em discussão. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Amém. 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 Essa presidência informa a todos os senhores vereadores, o público que nos assiste, que dia 11... Não, audiência pública de número 11, em 12 de maio de 2010, às 19 horas, tem na sua pauta convite o projeto de lei complementar, número 907, do senhor prefeito municipal, que estabelece novos critérios para zoneamento e ocupação de solo e revoga normas correlatas. Portanto, dia 11, do 12... Vamos reformular aqui, senhores. Portanto, audiência pública de número 11, em 12 de maio de 2010. Projeto de lei, número 907, senhor prefeito municipal. Próximo item é o projeto de lei 10.390, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, exige registro em ficha de atendimento na rede pública de saúde de violência contra criança, adolescente ou idoso. O projeto de lei 10.390, de 2009, do vereador José Dias, está em discussão. Com a palavra, vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei, número 10.390, que exige registro em ficha de atendimento na rede pública de saúde de violência contra criança, adolescente ou idosos. Senhor presidente, senhores vereadores, São projetos de leis, passam por esta casa, e com certeza um desses, a gente conta com os pares, projeto de lei muito importante para a nossa sociedade jundiense. A violência contra a criança e o adolescente não é algo apenas para ser criticado ou visto com a forma, às vezes até, de prejudicá-los, ou mesmo sendo um combate de necessidade de uma somatória de ações e alterações legais e morais para que deixe de existir. Os idosos tornam-se mais vulneráveis à violência doméstica, na medida em que necessitam de maiores cuidados. Apenas recentemente, os maus tratos contra o idoso passaram a ser reconhecidos como violência doméstica. Para enfrentar esse problema, é necessária a construção de uma rede integrada de atendimento à terceira idade, envolvendo setores governamentais, e não, muitas vezes, não equipe, talvez tenha uma atuação em conjunto com a equipe de saúde. E nós temos também, senhor presidente e senhores vereadores, assim necessário tomar as providências cabíveis para incluir no campo destinado a registrar suspeita ou confirmação de maus tratos e violências, cometida ou cometidas contra crianças e adolescentes, e também as pessoas idosas. No formulário da ficha de atendimento, utilizado pelas unidades da rede pública de saúde, devendo proceder o encaminhamento da cópia do formulário de ficha de atendimento, F.A., para as autoridades competentes, sempre que houver, no campo específico, criado por esta lei, registro de suspeita ou confirmação de maus tratos e violências cometidas contra as idosas e crianças e adolescentes. Desta forma, conto com os nobres pares para a análise desse projeto, cada um com suas consciências, é um projeto que nós estamos aí tratando de um assunto fundamental que está vinculado às crianças e adolescentes. Uma parte, vereador. Até uma parte, vereadora. Eu gostaria de pedir à V. Exª que analisasse o adiamento desta proposta, que eu gostaria de fazer alguma discussão em relação aos termos que estão sendo utilizados aqui, com relação à ficha de atendimento. Que, talvez, com alguma modificação, ele tenha alguma possibilidade de prosperar na legalidade, que ele tem em parecer de ilegalidade. Se for do entendimento do senhor que a gente possa estar fazendo essa discussão e contribuir, nós poderemos, sim, trocar ideia e sugestões para que a gente tente assegurar a aprovação, porque a iniciativa, o mérito é importante. Mas, talvez, o instrumento, a forma e a terminologia utilizada propicia aí uma devassa, quando a gente fala ficha de atendimento, pode ser qualquer coisa, pode ser do primeiro atendimento no balcão como um atendimento dentro de um consultório. Então, nesse aspecto, eu gostaria que a senhora avaliasse o adiamento, para que a gente possa aí sugerir alguma, juntos, buscar aí uma saída para que ele possa se tornar ilegal. E até possibilitar a abertura de um debate maior, que o tema realmente é importante, vereador. Vereador, eu agradeço as suas palavras. São palavras que realmente vão conduzir no nosso projeto de lei. Eu falo nosso, porque a senhora, com toda habilidade e amabilidade referente a tudo aquilo que diz e tudo aquilo que faz. Então, com certeza, farei esse pedido de Vossa Excelência para que nós possamos, noutra sessão, nesta Casa de Leis, fazermos que isso vai a favor à sociedade e nos itens que nós citamos aqui no projeto de lei, que é fundamental para a população jundiaiense. Eu fico feliz por ter mais companheiras e companheiros dentro do raciocínio no qual esse vereador tem junto a sociedade jundiaiense, que é de melhorar cada dia mais na qualidade de vida e no conforto de cada um dessas pessoas, desses adolescentes, dessas crianças, especialmente os idosos. Então, portanto, vou fazer o adiamento desse projeto de lei e estaremos procurando a Vossa Excelência e os demais vereadores para que nós possamos fazer um projeto de lei interessante mesmo para a população jundiaiense, presidente. Portanto, Vossa Excelência pede a retirada ou adiamento? Eu vou adiar esse... Então, precisa fazer um requerimento de adiamento, vereador. Está bom. Eu vou suspender os trabalhos até cinco minutos para que o vereador Zé Dias proceda de forma regimental o pedido de adiamento do projeto. Está suspenso o trabalho por até cinco minutos.